Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor, quando voltou para o céu e enviou o Espírito Santo, garantiu que os seus apóstolos e todos os discípulos que viessem depois deles, teriam justamente esta assistência do Espírito Santo. Mas, todos os cristãos, sem exceção, em cada época da história, passam pelas mesmas vicissitudes, pelas mesmas lutas que os outros homens e mulheres de cada época. O Pedro, da primeira leitura hoje dos atos dos apóstolos, teve que aprender, a ter o seu coração aberto a todos, tanto que disse, agora eu entendi, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. E São João, na leitura que ouvimos hoje, nos faz essa linda proclamação. O que que significa o amor? O fato de Deus ter nos amado por primeiro. São Pedro descobriu, São João entendeu, nós também aprendemos pela vida fora, que Deus quer salvar a todos, ama a todos, e de princípio Ele não rejeita ninguém. E todos nós, os que estamos aqui na nossa Sé Catedral, quem nos acompanha de casa, pelos nossos meios de comunicação da Arquidiocese, podemos nos sentir muito felizes no dia de hoje. Proclamar essa certeza do amor que tem o Senhor nosso Deus por todos nós. E esse amor, se torna mandamento. Diz Jesus, o meu mandamento, é aquilo que está mais no seu coração. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A medida para eu me relacionar com os outros, não está na terra, mas no céu. Amar, querer bem os outros, do jeito de Deus. A medida do amor, é justamente amar sem medida. Superando julgamentos, preconceitos, e espalhando esse amor de tal forma, que as pessoas possam dizer, vejam como eles se amam, vejam como eles se querem bem. Durante esses dias, a nossa igreja, deu um belíssimo testemunho de comunhão. Fiquei muito impressionado, quando estes últimos dias vividos por Dom Vicente, na precipitação da sua enfermidade, uma avalanche de boa vontade, de exposição, gente que queria ajudar. Tínhamos que controlar, por orientações médicas, as visitas a ele. Se não fosse assim, nós teríamos uma fila de gente, querendo visitar Dom Vicente. Bendito seja Deus por isso. O que revela, o coração do nosso povo. Depois com o seu falecimento, nosso Senhor nos inspirou, de fazer essas 48 horas de uma grande vigília. Nós oferecemos uns aos outros e ao mundo, um espetáculo de teimura, de amizade, de amor uns aos outros, de comunhão, de piedade. Esta nossa Sé Catedral, se transformou num lugar de contínua peregrinação, de pessoas que vinham aqui, em ninguém havia uma palavra, um olhar, uma reação de reclamação. Nós aprendemos, estas coisas com o Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. nós tivemos a oportunidade de mostrar o nosso amadurecimento na fé. Eu louvo a nosso Senhor por isso. No entanto, sabemos muito bem, que Deus não nos preservou da dor, da saudade. Penso que todos vocês podem imaginar, o quanto humanamente, em nossa casa, nós sentimos um vazio muito grande. Por quê? Justamente porque Dom Vicente, eu disse isso no domingo a ele, o Senhor pode estar tranquilo, porque o Senhor só fez o bem. A sua figura, afável, sorridente, conseguia manter duas coisas, firmeza de convicções, clareza de princípios, e do outro lado, uma ternura impressionante. Penso que posso dizer, em nome de Dom Teodoro, em nome de Dom Irineu, de todas as pessoas que convivemos com ele, Dom Vicente, não pesava. Era de uma leveza de palavras, sentimentos, comportamento, dava espaço aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esta foi a lição dele. E a providência de Deus, nos faz celebrar o seu sétimo dia, no dia, em que a segunda leitura, proclama que Deus é amor, e Jesus no Evangelho, fala qual é o seu mandamento, o mandamento do amor recíproco, do amor mútuo. Aprendemos o quê? Aprendemos a enxergar as coisas, não só da nossa emoção, porque a emoção pode trair-nos. Aprendemos a enxergar as coisas, com o olhar da fé. Todos nós teremos que nos apresentar, diante do Senhor, hoje, amanhã, daqui a não sei quantos anos, nós temos que nos apresentar, diante dele. Que bom, se nos prepararmos, do jeito que ele se preparou. Quando ele me disse, eu estou muito bem espiritualmente, ou a frase final, que nós colocamos na lembrança, não tenho receio, de partir para a eternidade. Eu amo a nosso Senhor, de todo o coração. Nós todos, que acompanhamos essa celebração, aprendamos a viver dessa forma, e agradeçamos, porque o Espírito Santo, inspira a nossa vida de igreja, não só o que vivemos esses dias, mas, nos conduz a perseverar, no que foi para nós, uma semana, especial, da graça. Foi um verdadeiro retiro, para todos nós. ninguém desperdice, as lições recebidas, nesses dias. Passamos um pouco de silêncio.